O título do vídeo dele é Já se amou hoje? Já se amaram hoje, chat? Bora pra mais um dia de grafite Bora lá pra mais um diazinho aí, ó Boa, às vezes dá vontade de pegar o carro assim, tá ligado? Me jogar num mundão, só fazendo grafite Sumir, tá ligado? Sumir assim, ó, sumir, sumir, mano Sumir, mano Me jogar num mundão, viajar o mundo todo, só assim Um carro e um monte de lata Adeus todo mundo É, rapaziada Chegando aqui, ó Capicírica da Serra, esse aqui é o Campo do Imperial Tá ligado? Tem um evento aí de grafite aí, meu Final de semana Não vou conseguir vir E aí eu colei hoje pra dar uma adiantada aí Deixar o meu trampo pronto já É uma noxapa do Android que deu um salve Pra colar aqui Esse evento aí que ele vai fazer aí Então tem esses murinhos aqui Legal Vai ser grafitado Tá vendo, ó Todos os murinhos da comunidade das casas aí Vai ser pintado, que da hora Aquele muro lá também Tem pra lá também, ele falou Mas é isso Mas é aqui Isso que é legal, mano Os caras vão dar uma base na casa da galera Tá ligado? Próximo do campo aqui, ó Cheio Essas duas paredes em style Pra fazer Só que vou fazendo essa cinza aqui Acho que ela é mais Acho que ela tá precisando mais de cor aí Da hora Então Vou pegar a cinza Tá ligado aqui Certo Agora é 10 para as 11 10 para as 11 Vamos ver quanto tempo ele vai levar Como sempre Trampinho No improviso de cabeça Certo? E vamos que vamos Vou pegar Mais pra cá Que alguém estica uma letra aqui, ó Fica style Que rende, hein, chate, ó Que rende, ó Sem referência nenhuma, ó Só chegou Já puxou o olho Lançou a base da cabeça Você sempre Dá-se sempre pela base, né? Cabeça Isso Aprendi assim Eu aprendi assim também, sabia? Eu só desenho desse jeito Eu faço essa base, né? Da cabeça ali Jogo o olho E aí eu faço o bico, né? No meu caso Como é um pássaro Não tem nariz E aí depois você vem detalhando, né? Ó Uma 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 Da pra ver, né, chat? Como tá, ó Bagulhando forma Ó o bagulho Tá certo Tá dois até agora Deixa o bagulho ganhar forma, filho Vai ficar só no esboço, ó Lá Braço enterrado Certo Braço Vem aqui E aí o braço antes A base do braço ali Olha isso Certo Vai aqui Subir Braço E aí A mão Vem aqui, ó Ó Ter mão é foda, mano Deixa eu ver aqui a mão Ó Ó Isso aí, ó Ó Isso assim Certo? Certo Ó que da hora Mano, a mão é difícil Eu tô apanhando atualmente Pra fazer mão Mão é foda, mano Mão é muito complicado Aqui Acho que vou fazer Vou fazer um rolinho A base é sempre em tinta clara Aí vai de você, mano Vai muito de cada um Normalmente Eu gosto de fazer a base Das minhas paradas Com as cores que eu já vou usar Tá ligado? Vai muito de cada um Não tem como a gente falar Ah, não existe uma regra Tá ligado? Vai do que for melhor pra você Tem gente que faz essa base aqui O esboço De giz Tem gente que prefere usar giz Tá ligado? Tem gente que faz ela toda No latex, no pincel E aí depois vem com a lata detalhando Eu gosto de fazer Nas latas que às vezes Eu tenho pouca tinta Ou então que eu já vou jogar fora Varia muito Isso aí, ó Existe uma regra O style O DMS, DZ de lápis É, não tem regra, mano Certo, certo, certo Muita noção, né, mano De espaço Olha a transição Caralho, ó Acho que a persona É mais ou menos essa aí O esboço Certo Vamos partir pra parte Da pintura agora, mano Meu guarda caps Tá bom Eu acho que é difícil, mano Porque como você tá fazendo Você sabe qual é a referência, né É muito difícil Bora Eu nunca perdi a referência, não Olho Tá preenchendo de New York, né Se eu não me engano É de New York A parede faz chorar, hein A parede faz chorar, hein Faz chorar, não Ah, não O preenchimento é bom, hein Chate Joca no ombro Tá maluco Tá maluco, chat Olha Tem muita noção, chat Quero ver a cara de vocês Quando ele finalizar Eu já conheço os trampos da imagem, né Suspeito Acontece isso, rapaziada De escorrer Tem que dar o tempo pra tinta secar Depois recortar de novo, tá ligado Senão você vai ficar jogando tinta em cima de tinta Vai ficar escorrendo Sempre Então Sabe por quê? Porque essa parede aqui Ela tá crua, tá ligado Ela não tem uma base Ele tá pintando no cimento puro Então Essa tinta que ele jogou aqui É como se fosse a primeira camada, né Então ele vai deixar ela secar Porque ela vai chupar a tinta E aí depois ele vai pintando Porque se você ficar só jogando Vai acontecer isso que ele tá falando, né Vai só ficar escorrendo E óbvio que também tem a questão Da pressão da lata Entre outras coisas Então depois Quando ele for pintar a pele dela Aqui, eu acredito Ele vai dar uma recortada aqui E aí vai sumir esses escorridos aqui Tá ligado? Conselho que eu dou Espera secar E passa tinta de novo É, no vídeo do outro mano lá Ele já tava com a base Já a parede Tava pintada Acho que era de um verde Essa parede aqui Que tá um verde mais claro Ela já tem tinta Tá vendo aqui, ó Ela já tem um verde Essa daqui não tem Então é a primeira vez Que essa parede aí Tá recebendo tinta, né O que vai fazer Chupar mais tinta ainda, né Tá com New York Lego aí, ó Vamos ver O que vai se sair Artcans nessa parede, hein Ah, e pra quem não viu Até agora Ele já mudou a lata, né Ele tá usando agora Uma Artcans Né Ele usou uma Tecbond Não sei se ele usou No Não lembro Acho que não Mas ele tá usando agora Uma Artcans, né Que é outra marca de lata De spray pra grafite Cada lata, né Obviamente tem a sua pressão Tem a sua qualidade de tinta Seu custo Então cada lata Tem a sua peculiaridade Tá cara A Artcans Tá quanto? Uns 27? Eu não sei, mano Caramba Você vê o babaco Mas o outro Tem que ter Tá puxando tinta demais Tô falando mais que o chat Ó, vamos ver Uma parede puxa tinta Tá ligado Geralmente eu passo Uma demão só E já fica bem preenchido Mano Eu tenho que vir Esfumaçando com outra demão Pra tinta pegar direito Um cobrimento melhor, né Senão fica falhado E nós não gostamos É chato Chato Senão fica falhado Ó Ó o bagulho já ganhando Uma vida, chat Maluco Só quer mamão Só quer zoeira Acho que é fácil Fabricar as letras Só quer tinta Só quer lobby Acho que é fácil Fabricar os bomb Olha lá O que eu falei De ele jogar ali Pra fazer um recorte Depois ele vem com o branco De novo Olha Gente que brisa, né Nesse preenchimento contínuo Tem a galera que gosta O chat aqui pira Quando a galera Começa a preencher Ficou uns tarada De preenchimento Bonito, né O tom de pele Acho que ele vai jogar Uns tons aí Tá deixando uns espaços Ali no pescoço Pra outros tons Ô Ana Seja bem-vindo aí Galera que tá conhecendo O nosso trampo agora Sejam bem-vindos aí Na nossa livezinha Lembrando a galera aí Do canal de grafite Que as lives Rolam no canal Boa de cortes Agora, tá Você vê que o bagulho Ficar Mais forte Centralizei tudo No lugar só Certo Acho que vou Fazer uma tatuagem Então não precisa Pintar direito Caralho Cansar de dar uma tatuagem Esse braço também Fazer uma tatuagem Então é só Jogar pra esfumaçar Mesmo assim Pra dar um O tom de pele Daqui pra baixo Tem que já Pintar um pouco Melhor Abaixo do Bens Que legal, né Porque aqui não vai ter tatu Tá tudo aqui pra cima Não pago muito pau não Viro, mas não pago muito pau Certo Como vem com os efeitos De tatu aqui Vai dar uma tampada Preencher essa mão Vamos ver se vai dar Matinho ainda aí, né Tô de vex Com todos os canais Obrigado, papai Os trampos do Bens É bem essa vibe do DNA aí Pensa que não é muito Meu estilo não Não, não Mais um stencil Ele tá segurando Ele ainda vai desenhar O que ela tá segurando Pisa na lata Pisa a dona na lata Pra pegar o restinho E termina de pintar o trato Isso aqui, ó Eu ensinei a galera Nas lives, né Que a galera ficava perguntando Lodi, por que você pisa na lata Quando ela começa a falhar? Por quê? Às vezes o canudinho da lata Não vai até aqui embaixo Tá ligado? Ele vai até aqui assim, ó E aí se você pisa Vai amassar a lata E o canudinho vai descer E vai pegar o restinho da tinta Que fica aqui embaixo E aí você consegue Utilizar mais, né Certo Ele vai fazer ela segurando Alguma coisa ali na mão, né É, ficou massa Ó, ficou legal, hein Cabelo Tô curioso pro cabelo Bem que eu queria mesmo Acho que agora eu vou Chapar esse cabelo aí de preto Certo Vou usar a minha nova aquisição Boa, essas escadinhas Pessoal realizado Tem essa escada aqui Cê é louco Piscadinha é boa, mano Piscadinha é vida Tem que estar não sei quantos anos E nunca ative Cê é louco Felizão de quando ter conseguido Conseguir uma Olha isso aí, ó Olha a conquista aí do irmão Ó Olha isso, mano Cê é louco, parça Isso aqui vai facilitar muito Só tem que pegar uma 10 Pra deixar no carro Pô, esse cabelo vai ficar legal, hein Ah, esse cara deve ser doido Boa noite, chat Ô, salve Tropa dos dedos sujos Boa noite, Lond Salve de Real Cif Colê de hoje pago Ó, aí sim, hein Foi pintar hoje? Aí sim, hein Lembrando que a gente tem um grupo gratuito Pra galera que pinta aí Exclamação chat Que vai aparecer o link do Telegram Você pode entrar lá na nossa comunidade Vai, grafite Mandar o seu desenho Trocar ideia sobre grafite Grupo gratuito lá pra geral Ô, cabelinho foi maneira, hein Pô, da hora, Saulo Da hora, mano Ele deu uma acelerada, né No vídeo em alguns momentos É legal Caralho Como é o nome disso? É Babyliss? Como que é o nome disso aí? Que as pintas faz? Essa escadinha aí facilita demais, mano Ó Pra baixar ela Bem simples Aperta as travas aqui, ó Ó É louco É louco Aí é vida, hein Essa escadinha, hein Fechou aqui Caraca Já era, ó Muito boa Ó, escadinha boa, hein Chate Será que é cara a escadinha dessa aí? Tem que ter uma blusinha ali Com um verde Certo? Fazer as tatuagens ali Baby hair Baby hair Esse verde aqui fica style Ó Piano, né Só que da hora O bagulho nem finalizou ainda, hein Demais Cara, mano 300 conto? Ah, mas é um bagulho que dura também, né Mano Essa escadinha aí dura, mano Às vezes vale a pena, hein Chate Tem uma dessas pelo menos no carro, assim, mano Às vezes tem uns momentos que você tá indo pintar, mano Mano, tatuagem geralmente Ó, tatuagem Gosto nessa daqui No ombro fazer um spray com asas Certo Aqui, ó Tá, tatu Caralho Fazer uma lata de spray com asas Castela Olha que foda Parcelável Certo 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 Não vai nem pra perceber Vai nem pra perceber Chate Isso aí Foda Certo 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 É um efeito muito foda O cara quando manja é outro rolê, né Chate Vai ficar com um efeito muito foda Quando essa tinta secar, tá ligado Que Zé Aurela Por todos os grafiteiros que já morreram Os grafiteiros Que já se foram Isso aí Isso aí É da live Olha aí, ó Já tá repercutindo A nossa parada Eu não vi em nenhum outro lugar Que a gente fala que isso daqui, ó A galera faz Por todos os grafiteiros que já morreram São muitos, hein Uma vez Eu não sei, tá ligado Eu não sei Pode ter outra pessoa Que falou a mesma coisa Mas eu lembro Que alguém na live Perguntou Mano, por que que vocês fazem Essas aureolas aí Nos desenhos E aí eu falei É por todos os grafiteiros Que já morreram Com base em nada Né Então eu espero que Ganhem esse significado aí Que seria um significado Até que bonito, né Ele fez uma paredinha ali Tipo um efeito de parede Certo Vou pegar uma arrumadinha Nesse cap aqui Pra ficar Sai Depois de fazer a tatuagem Eu dou uma esfumaçada Tá ligado Pra meio que camuflar Na pele Ó Cláudia Cláudia Quem é Cláudia Deixa eu ver Tem alguma Cláudia aí no chat Ó Tem a tiazinha ali Chamando a Cláudia Legal Ela saiu Nossa Não sei Não sei Não vi Eu já chamei duas vezes Aí ela não respondeu É, então Acho que ela não tá aí não Acho que ela não tá aí não Tá bom, obrigada De nada Amém Caralho Tá ficando massa, hein Chate Esse tom de luz aqui Já foi jogar Uma luzinha Olha Olha o brilhinho É, Cláudia Sua amiga veio aí Te visitar E você não tava, hein Muito foda, hein Chate Aqui eu vou fazer um diamante Caramba, não são diamantão no peito Ó Ó Ó que foda, Chate Um diamante E aí, beleza Boa A Cláudia tá pichando seu muro Ó, mas ó que foda E aí, tá da hora? Uhum É Quando é boa, tô lida, né Ó Aprendendo Pintando e aprendendo Tá ficando muito foda, hein, Chate Chegou Agora que eu tenho que ficar Ciência da escola, hein Demorou, meu irmão Fechou Queria fazer tatu Pô, vai tatuar, pô Não tá fazendo nada, pô Pô, ela tá cheia de tatuagem A persona dele, ó Tribal? Parece um tribal isso aí, né É um fogo preto Tipo, fogo Os caras da comunidade não falam Ah, e vem pro Leboi encher o saco na internet Ah, mas aí é foda, né Pô, ficou legal esse efeito aí, né As latinhas da Flame É Aí a tatu O Style Eu acho que aqui, ó Nesses pontos aqui que ele deixou Ele vai jogar outro tom De marrom da pele Tá ligado? Pra fazer um ponto de luz Cipar Aqui, ó Nesses lugares aqui Isso aí Agora eu vou contornar Fazer mais alguns detalhes Bora contornar Torninho vindo, ó Nossa, ele vai contornar com O que parece? É um vinho, chat? Ele vai contornar de preto, mano Caralho, aí sim, hein Ah, é essa cor aí Que ele vai jogar o efeito Será? Que é, hein Ela mesmo, né Preenche É, preencheu com ela Porra Essa cor dá um contraste legal Com esse tom de pele, né Torninho colorido fica bonito, mano Diferente, mano Só quer tinta, só quer love Acho que é fácil Fabricar os bomb Caralho Será que ele vai colocar Uma argolona no... Vai, né Não vai ter como Vou dar uma argola Nessa orelha, hein Ó Pode deixar aqui Aí vocês veem, né Como ele vai apagando Ao mesmo tempo, né O esboço Vai ganhando forma, né O desenho Muito bem planejadinho, né Etapas e tudo mais Título da live não tinha que trocar? Tinha, mano Mas eu tô com preguiça Já é tarde Nossa Foda Tá maluco, chat Olha isso, mano Caralho, mano Isso aí Deixa eu arrumar esse nariz Muito foda, mano É louco, mano O trampo do imagem Me lembra um pouco Aqueles grafites meio ticano Lembra, não? Narizinho dele Ó Carso, né Carso Vou pegar essa mão aqui agora Pá Tem gente que não gosta de ver esses vídeos Vai, tá, mano Ai, ó Falei, os espaços Ele vai preencher Olha a mão Ganhando vida, chat Olha isso Ganhando vida, chat Olha a base da mão Como vem Esse tom casou muito, mano Com esse tom de pele, hein E vinho, né Tipo, vinho Esquecendo de recortar aqui Maravilhoso, mano Vai dar uns recortes Pra o tracinho ficar bem fininho na ponta Olha isso Nossa, mano Ele nem jogou ainda as luzes Dizia que ela parte no cabelo ali, ó Usei fake de trança Que eu comecei a fazer Pra ver como é que fica Fiz umas tranças Eu curti Fazendo os outros, né Caralho, mofoda Uma cachada Vai combinar com a blusa, né Caralho Foda, chat Tá maluco Pô, espero que todo mundo esteja gostando, né E que vocês voltem pra live Amanhã a gente tá aí de novo Pô, a partir das quatro e meia da tarde Rola, mano Rola Segunda, sexta Pô, muito rora A gente ia sair da escola toda curiosa Ah, já tá enchendo de moleque É aqui fazer o rolinho, certo? Nossa, ela vai estar segurando o rolinho E ela preencheu o cabo Bom Já tinha percebido, né Que ela ia estar segurando Linha de latex Daora A gente tem que começar a pintar, chat Isso aí é um pouco de casa Fazer uns grafite também Tá rolinho de que cor será? Rinho? Não Qual é o desse tom de roxo? Olha o chat impressionado Nossa, mano Os bagulhos tidos encaixam Ele planeja muito bem É, tudo encaixadinho Olha lá Ó Tá maluco, chat Ó o que você tá aí Foda, mano Deu outra vida pro local, mano Olha os pontos de luz aí, chat Aqui, ó Aqui, ó Ó Ó Ó o brilho Ó o brilho Ó Que isso, cara Tá todo brilho Tá todo brilhadinho Ó Ó o brilho Ó o brilho Que isso, cara Tá todo brilhadinho Todo brilhosinho, mano Oi Foi eu que fiz Tá lindo Tá bonito Ó Ó Ó Obrigado Ó, molecada Muito feliz com isso, viu Dá o cu pra ele, então Que isso, chat Que isso Respeita, chat Que isso, cara Respeita, chat Porra, mano Vocês jogam esses áudios Vai grafite Isso, cara Isso aí, eu comecei hoje Hoje? Já terminou agora? É, daqui a pouco eu acabo É legal, né Como rouba a brisa da molecada, né Tem outros artistas pintar também Vai pintar tudo, né Vai pintar tudo Aí, ó Tá bom? É, campo não Beleza, gente Olha a diferença que o brilho Deu no trampo, mano Olha isso, chat Olha como chama a atenção Pro trampo, né Por causa dos pontos de luz De sombra, né Que ele colocou aqui Aí tem as referências da luz Que maluco Que isso, cara Tá todo brilhadinho Criança e as criançadas adora Criançadas adora Mas e o brinco? Ó, ó o brinco, chat Caralho Vai vir mesmo a argola amarelona Ó lá Tavam pedindo Olha aí, ó Esse lado aqui também Olha aí Nossa, tá maluco, chat Olha aí Olha isso, mano Coroinha Tá maluco Corrido de propósito Bora Ó, ó o brilhinho, ó o brilho Ó o brilho, ó o brilho Ó o brilho Ó o brilho Que isso, o cara Tá todo brilhadinho Uma preta de argolona, pô Tá maluco Ó o brilho, mano Olha o brilho, chat Que isso, o cara Tá todo brilhadinho Aqui nessa parte do fundo Eu vou fazer uns elementos que eu gosto Que é uns elementos de old school, tá ligado? Posso mostrar o ângulo Faz o tijolinho Marcar, deixar bem interativo ali Porra, o trampo dele Apagar o pau, chat É isso, mano É isso aí, gelinho Deixa eu ver como é que Mano, olha a diferença Como o ouro ficou, chat Olha isso, mano Ficou Tem noção, mano Olha isso, mano Ó, sai louco Olha a diferença, cara Olha a diferença que deu pro ambiente Pro local, tá ligado? Pô, dá maluco, mano Pô, chat, na moral, mano Cês ainda não Porra, cês tem que ver mais esses vídeos, cara Olha isso, cara Da hora demais Aqui ela tá com o rolinho Vou escrever uma frase aqui Que eu sempre gosto de colocar nos meus trampos Que é Já se amou hoje Tá ligado? Foda Então eu vou fazer de roxo Pra como se ela tivesse escrito E aí Olha E aí 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 Bom, hein, mano? Já mamou hoje? Não, pô, já se amou hoje, chate. A gente tava falando disso mais cedo, né, mano? Sobre a importância de você curtir, ficar sozinho, né? Se amar, né? Gostar de você mesmo. Amou. E aí? Calma, Jeová, calma. Isso. Muito bom, hein, mano? E aí? Olha isso, chate. Falta nem assinar, né, mano? Assinar. A imagem já era. Agora sim. Nossa, chate, olha isso, mano. Meu Deus do céu, mano. Ficou muito foda, mano. Finalizado. Que nota, chate? Que nota vocês dão aí? Eu falei, tinha galera dando dois pro esboço e tudo. Olha o bagulho finalizado, mano. Curti pra caralho. Ficou muito foda, mano. Muito foda mesmo, mano. Vocês gostaram, chate? Eu pirei, mano. Fazer umas fotos aqui. Ó, a rede social. Sigam a imagem nas redes sociais, mano. Imagem e grafite, se eu não me engano, é o arroba dele. Ele manda muito, mano. Nota máxima. 11 de 10. Aí me gostou. Na biblioteca da cidade aqui tem uns desenhos desse também. Então esse papo pode ser dele, né, mano? Tem exatamente esse é dele, né? Que ele faz essa personagem aí. Sempre tá fazendo ela de várias formas diferentes, né? Isso, rapaziada. Essa cena preta é muito foda. É isso. Se inscreva aí no canal. Pô, muito foda. Parabéns, Imagem. Comenta, compartilha. Com palma aqui, não precisa. Até a próxima. Ficou muito bom, mano. Parabéns aí pro Imagem aí. Pelo trampo dele. É aquilo, né? Vou mandar o link aí pra vocês colarem lá, tá ligado? Se inscrever no canal do irmão. Conhecer o trabalho dele. Porque o Imagem é brabo demais, mano. Esse vídeo tem quanto tempo? Três meses, mano. Tem três meses desse vídeo, chat. Tá maluco, mano. Aí, ó. Imaginação aí, ó. É quase se fosse imagem, né? E ação, mano. Muito legal, né? Imaginação. Também brinca com imaginação. Pô, muito massa, mano. Tem que ver mais vídeo dele aí no futuro, chat. Mas, ô. Espero que vocês tenham gostado. É aquilo, né, mano? Cola nas lives, tá ligado? Pra conferir os conteúdos de grafite. Os vídeos que a gente faz aqui. Tem vídeo só pra membro. Lembrando, tá? Esse final de semana, se pá, a gente vai assistir um documentário específico de grafite. Então, se você quiser conferir, segue lá no canal Lô de Cortes. E depois o corte vai sair pra membros, né? Que esses conteúdos mais exclusivos são pra membros aqui no canal The Grafite. Bora pro próximo chat? Bora! E depois o corte vai sair pra membros aqui no canal Lô de Cortes.